Olá, seja bem-vindo de volta ao nosso canal, eu sou Cristina Lopes, hoje eu vou conversar com você a respeito da síndrome das unhas frágeis. Você já ouviu falar nesse problema? Já vai deixando aí o seu like no nosso vídeo, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho para receber todas as notificações. Esse problema, a síndrome das unhas frágeis, ele pode se apresentar nas unhas de duas formas, pode se apresentar como uma onicorrex, dá uma olhada aqui nessa foto, o que é a onicorrex? Então são essas estrias longitudinais ou pode se apresentar como uma onicosquizia, que dá uma olhada nessa foto, então é essa descamação, é como se a unha ficasse desfoliando. E o que pode causar a síndrome das unhas frágeis? Você tem aí dois caminhos para você ter esse problema, pode ser algo sistêmico e pode ser algo não sistêmico. Os problemas sistêmicos que têm a ver com a síndrome das unhas frágeis, pode ser problema nos rins, pode ser hipotiroidismo, diabetes, anemia e o não sistêmico pode ser contato com produtos químicos, assim, constantemente. Pode até ser que você tenha contato com água, sabe assim, também deixe a mão molhada durante muito tempo, também pode provocar aí a síndrome das unhas frágeis ou até mesmo o uso excessivo de esmalte. E como é que eu vou tratar isso? Bom, se for um problema sistêmico, se você não trabalhar com produto químico, né, não usar excessivamente esmalte, enfim, não tiver muito contato com água, então pode ser de origem sistêmica, você tem que procurar um médico, né, primeiro passo é esse. Você vai procurar um médico porque aí ele vai diagnosticar, ele vai avaliar, fazer exames para determinar, então, a causa, né, da síndrome das unhas frágeis. E se for não sistêmico, se você realmente, né, tiver aí muito, ah, eu realmente trabalho com produto químico, então, ah, eu, sei lá, vamos colocar assim, ah, eu trabalho numa cozinha, então, eu tô sempre lá, ah, lavando louça, realmente molho a mão constantemente, enfim, então, é só você proteger a sua mão com luva de borracha. Então, se você tem contato com produto químico, proteja a sua mão, coloque uma luva de borracha, se você também tem muito contato com água, coloque uma luva de borracha. E se for por excesso de esmalte, é aquela dica que a gente sempre dá. Você dá um intervalo, não é que, ah, então eu nunca mais posso esmaltar? Pode, mas você, então, dá um intervalo, tá bom, entre uma esmaltação e a outra, pra você, então, descansar daquele, daquela agressão do produto químico do esmalte. É só você dar um intervalo, então, você tira, deixa ali uns três dias. A gente usa o termo de, é, deixa a unha respirar, mas isso é, a gente fala de forma metafórica, porque a unha não respira, mas é uma forma aí da gente falar, né, que as pessoas entendam. É pra realmente dar um descanso da ação do, da química do esmalte, tá bom? Então, você deixa aí uns três dias, mais ou menos, e aí, aí você esmalta novamente. Você fazendo isso, tendo esses cuidados, ah, bem provavelmente você vai conseguir resolver o seu problema. Agora, se for, então, algo sistêmico, como eu falei, procure um médico, porque certamente ele poderá te ajudar. Eu te encontro no nosso próximo vídeo. Tchau, 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 tchau.